A Bíblia diz que Jesus chega em Betânia, e quando ele chega em Betânia, Lázaro estava morto. E Lázaro morto, Jesus, ele diz assim, para Marta que chorava, João 11, 23, ele diz, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, e quando Marta ouve isso, garoto, garoto senta aí por favor, quando Marta ouve isso, o que que Marta diz, eu sei Jesus, ele vai ressuscitar, lá na ressurreição, daqui um milhão, daqui dois milhões de anos, tudo bem, é quando os mortos ressuscitarem, mas Jesus vira para Marta e fala, olha no verso de número 24, Marta dizendo isso, eu sei Jesus, replicou Marta, que ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia, mas Jesus, ele vira para Marta e fala, nada disso Marta, ele vai ressuscitar, é hoje, não é daqui um milhão de anos, a fé de Marta, era para Jesus ressuscitar, era para Lázaro ressuscitar, só na ressurreição dos últimos dias, mas a fé de Jesus, é para Lázaro ressuscitar naquele dia ainda, Deus te trouxe aqui, para te dizer isso, abra a mão da fé de Marta, e mergulhe na fé de Jesus, até o dia 31 de dezembro, tem milagre para acontecer na tua vida, quem está orando comigo 3 horas da madrugada, você pode ter certeza que você vai viver isso, porque a palavra que diz, hoje nós entramos, no 29º dia de oração, olha como o tempo passa, diga para o sermão, essa oração não é para quem quer, fala para ele, essa oração é só para quem é forte, irmão, sabe o que é você bombardear 3 horas da manhã, o céu, durante 40 dias, num propósito, como é que o céu vai responder, de madrugada é a sua oração subindo, e pode ter certeza, é Deus descendo com a resposta, que nós não venhamos agir como a viúva de Sarepta, 1º reis 17,12, ela dizia, nós não temos nada, comeremos, e morreremos, ela porém respondeu-lhe, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, se não somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns dois gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comemos e morremos, fala comigo, comemos e morremos, Satanás decretou a sentença de morte para a viúva e o filho dela, e ela aceitou, e ela fazia dele, daquela morte dele, como se fosse algo de Deus, tem gente que ele fala da sua derrota, com alegria, e aí como é que está? rapaz, está tão ruim a minha vida, você não faz ideia, e aí como é que está? vou comer, e vou morrer, ela estava decretando, a morte, tem gente que decreta, a morte espiritual, como é que está? estou desviado, tem gente que decreta a morte financeira, como é que está? estou mais quebrado, que é arroz de terceira, tem gente que decreta a morte do casamento, como é que está? não aguento mais aquela bruxa, sumiu, não aguento mais aquele cavalo, sumiu, e vai decretando, e vai decretando, mas Satanás, ele trabalha, para decretar a sentença de morte, mas aí chega um homem de Deus, chamado profeta Elias, e no verso 13, o profeta diz, ao que lhe disse Elias, não temas, Deus o manda te dizer nesta noite, não temas, vai como disseste, faz como eu te disse, porém, faça primeiro disso, um bolo pequeno para mim, se era nos dias de hoje, esse cara ia ser apedrejado, porque a mulher estava com fome, a mulher ia morrer, não tinha nada, mas ele falou, primeiro você faz para mim, que sou profeta, e se você fizer para mim, fica tranquilo, que Deus vai fazer por você, ele falou, faça para mim, um bolo pequeno, e traze aqui, depois fará para ti, para teu filho, e qual o resultado disso? Pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha, não se acabará, da glória, e o azeite da botija, não faltará, até o dia, em que o Senhor, dê chuva sobre a terra, eu profetizo querido, onde tinha sentença de morte, na tua vida, Deus ele traz sentença de vitória, de milagre, de bênção, de restauração, de renovação, alguém recebe essa palavra, nesta noite? Nós vamos orar agora, porque com a nossa boca, nós estamos profetizando, que até 31 de dezembro, tem milagre chegando, tem vitória chegando, é o Amós 9,13, é Deus encurtando, diz o Senhor, que eis que vem dias, em que eu vou encurtar, o tempo entre o plantio e a colheita, é o Amós 9,9, Deus dizendo, que assim como o trigo, é sacudido na peneira, diga para o seu irmão, Deus vai sacudir a tua vida, fala para ele aí, Deus vai pegar aqui, o trigo, e ele vai sacudir na peneira, ele vai sacudir a tua conta bancária, da glória, ele vai sacudir as suas emoções, ele vai sacudir a tua fé, ele vai sacudir, segura na mão do teu irmão, diga assim, sacode essa alma Senhor, de pé no seu lugar, para a gente orar, tem milagre chegando, tem milagre chegando, você toma posse, tem vitória chegando, você toma posse, de mãos dadas agora, por favor, segure na mão, desse que, vai profetizar com a boca, que até 31 de dezembro, tem milagre chegando, pergunta para o seu irmão, você está na fé de Marta, ou na fé de Jesus? Agora responde para ele, segunda pergunta, você está na fé, da viúva de Sarepta, que falou que vai comer, e vai morrer? Ou você está na fé, do profeta Elias, que disse, que vai sobrar, azeite, 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 é forte demais, Judas, satanás, se é que você diga, igual Marta, um dia, quem sabe, vai acontecer, mas Deus, se é que você fala, igual Jesus, é hoje, ainda que Lazo ressuscita, satanás, se é que você fala, igual aquela viúva, eu não tenho nada, vou comer, vou morrer, a vida acabou, não tem mais jeito, mas Deus, quer que você fale, igual Elias, eu estou decretando, que vai sobrar, azeite, vai sobrar, farinha, eu estou decretando, até 31 de dezembro, tem milagre chegando, feche os seus olhos agora, feche os olhos, os homens começando a glória, as mulheres começando a aleluia, abra a boca e ora igreja, como o barulho de muitas águas, abra a boca e ora, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós oramos, como uma igreja viva, como uma igreja que crê, da glória igreja, eu profetizo, até 31 de dezembro, um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus 1, eu profetizo, até 31 de dezembro, um grande milagre, em nome de Jesus 2, eu profetizo, até 31 de dezembro, um grande milagre, em nome de Jesus 3, levanta a mão do teu irmão, solta tua mão agora, eu profetizo, um grande milagre, até 31 de dezembro, em nome de Jesus 4, eu profetizo, um grande milagre, até 31 de dezembro, em nome de Jesus 5, eu profetizo, um grande milagre, até 31 de dezembro, em nome de Jesus 6, da glória a Deus, igreja, da aleluia igreja, não é fé de Marta, é fé de Jesus, não é fé da Viva de Sarepta, é na fé de Elias, Eu profetizo até 31 de dezembro Um grande milagre, uma grande vitória, uma grande bênção Em nome de Jesus, sede!